Tem uma mocha, e o senhor vai transmitir isso pra ela. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo pessoal. O vídeo de hoje é um vídeo que eu tinha prometido há um tempo atrás, pessoal. Se por acaso vocês não sabem, eu tô com a série Conhecendo as Religiões. Basicamente eu conheço as Religiões do Brasil. Enfim, no vídeo de hoje pessoal, eu prometi na verdade em alguns vídeos passados que eu ia tentar conversar com o Zé Pilintra, pessoal. Agora eu tô... Na verdade eu vou falar o seguinte, eu vou deixar o Jonã explicar melhor, que o Jonã ele entende um pouco mais do Zé Pilintra, inclusive. Eu não manjo um pouquinho sobre ele, mas enfim, vamos lá. Salve a Capadócia, salve o Morro de Santa Tereza. Tamo hoje, tamo hoje. Tamo no santuário do rei da malandragem, da boa malandragem, Zé Pilintra. Aqui tamo no arco da Lapa e já já tamo chegando no santuário. Andando só alguns passos, tamo na terra, no chão. Onde Zé Pilintra nasceu, foi criado e morreu. Morro de Santa Tereza hoje. Aonde que a gente vai é onde que ele nasceu? Viveu e morreu. Tô aqui com os filhos de santo, Shogun. Trabalho com o Zé Pilintra dele, malandro Miguel. Bom malandro. Hoje eu vou falar com o Zé Hel, Shogun. Hoje é dia de conversar com ele. Hoje é dia, né? Me ajuda, hein? Me ajuda, por favor, hein? Pode ficar tranquilo. Também vamos conversar aqui, ó, com a grande Maria Navalha, né? A Ágatha com a espiritualidade dela de frente aí, ó. Quem pra leigo que nem eu? Quem que é Maria Navalha? Rei dos malandros, rainha das malandras. Entendi. Toda mulher tem que ter essa boa malandragem. É como se é o Zé Pilintra e o Zé Pilintra mulher, tipo isso? Isso, isso. Para os leigos? Malandria e a malandra. Entendi. Na boa malandragem. E aqui eu estou com o Pacheco, trabalho com o Zé Pilintra dele, mas hoje ele vai estar representando a nossa malatragem, atrás do atabaque, firmando a ponteira para o povo do Shogun, né? Nos Shogun e da casa. Tirando o demônio da capela que a gente fez o vídeo lá, esse foi o vídeo que eu só conversei com alguém incorporado, tipo, esse é o segundo que eu converso com alguém, então eu gostei, tá ligado? Isso, mas o Zé Pilintra ele vem na linha também de Umbanda, ele também anda no terreiro de Quimbanda, então o Zé Pilintra é uma espiritualidade que você vai ficar mais à vontade em estar conversando, uma espiritualidade de uma serena. Vamos embora pra lá? Vamos. Estava malandragem! 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 Santos, Ariane Ferreira, Victor SZ, Akashi, Shaolin Gamer, Voice One, Artis Decora, João Roberto, Karol, Melissa B, Wilson Gabriel, Matheus Amos, Thaís Oliveira, Ellen Cristina, Yasmin Macrim, Matheus, Thelma Oliveira, Chames Yt, Juscelene, Asa Teus, Eu Matheus Celestino, Jonathan Oliveira e Alana Sacks. Espero todos vocês na renovação do Seja Membro, Seja Membro basicamente tem vários selos legais no nome do seu comentário e no chat ao vivo, emojis personalizados somente para quem é membro, citar os nomes dos membros no caso como eu estou falando aqui, prioridade de respostas nos comentários e uma outra pessoal, eu lancei a Família Clone, a Família Clone basicamente vai ter acesso antecipado aos novos vídeos, acesso ao meu WhatsApp, eu vou te seguir em qualquer rede social e o seu nome vai estar na descrição aqui do vídeo tá, então muito obrigado a todo mundo que está apoiando Seja Membro aqui no canal, eu espero vocês lá no grupo do WhatsApp, vamos lá. Boa noite meu povo, boa noite povo da Lapa, boa noite povo da Boemia, boa noite, salve a malandragem, ensinaram Vídeo N o Roda Marado, eu vim te ver, vim te ver, traga boa malandragem na vida das pessoas, antecipa de qualquer problema, livra todos aqui de todas as confusões, de todos os rolos, deixa todos aqui na frente, um bom prozeado, e assim seja, assim será, o modista da Tereza está de nem laden, os norlopes, um bom pro 최, por que? por que isso é fairint, pra morrer Como o modista da Tereza está de luchou por que isso é fairint da morrer vem chorando papo num abone que não lê mama Ele chora, papo, não é mulher Ele chora, papo, não é mulher Ele chora, papo, não é mulher Que não na sala A anjou patrônia chegando aqui agora Seria uma grande vitória Ninguém poderia correr A anjou patrônia chegando aqui agora Seria uma grande vitória Ninguém poderia correr Agora que eu quero ver Seria malandro não pode correr Agora que eu quero ver Seria malandro não pode correr Seria malandro! Agora tá namorado, meu camarada Estamos de novo malandro Tem uma ponteira aí pra gente, hein? Boa noite, boa noite. Falando que ia voltar, ia voltar, voltou, né, Malandra? Boa noite, meu parceiro. Aí vem, Malandra. Viva, 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 viva Viva, 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 viva. Pena aí, tá com o... o ventavo, o da massa... Maranhão valeu, eu vou! Quase a Marandade. Boa! É que eu preciso! Você que vai conversar comigo? Meu cavalo, o pachô? Isso, isso. Posso conversar com o senhor? Vamos, vamos. Marandade tá em casa, né mano? Maranto Miguel é Maranto gente boa. Eu vou falar pra você, eu sou responsável por transmitir aqui que é Zepp Linter pras pessoas. Eu separei algumas perguntas, eu queria perguntar pro senhor. Me permite? Claro, seu mocho, pode. As pessoas leigas, eu queria saber quem que era Zepp Linter, quem que é Zepp Linter? Pro pessoal entender quem que é o seu Zé, aqui na terra. Então seu mocho, vou contar um pouco da minha história. Aham. A minha história porque é que o Marlano sempre diz, não é todo Zé que é o mesmo Zé. Não é o Zé aqui que é o mesmo Zé de lá. Não é o Marlano do Miguel aqui que é o Marlano do Miguel do outro. Tá entendendo, seu mocho? São Zé diferentes, né? Isso, isso. É uma coisa que muita gente encarnada aqui não consegue entender, mocho. As vezes a gente quer jogar o Zé do outro achando que é igual o seu. Não é, não é a mesma coisa. É diferente, né? Isso. Meu nome foi Miguel Bonifácio da Silva. Esse é o nome do senhor? Isso, quando eu fui encarnado. Aham. Lá no Morro de Santa Mar. Certo. Vivi lá com a minha manjinha. Legal. Não tive pai, não tive nada. E tinha muitos irmãos, seu mocho. Aham. Isso, eu tive que sair de casa cedo. Pra fazer uma correria da rua. Foi na rua que eu aprendi a boa malandragem. Perdi muita coisa ruim também, seu mocho. O que que é, quando você fala que é malandro, o que que significa? Então, seu mocho, malandro. O senhor até tem uma pergunta muito boa. Aham. Porque malandro, as pessoas julgam muito pelo que vê. Sim. Olha, às vezes o Miguel chegando, tomando a garapinha dele, fumando o cigarro dele. E é um mal que muitos médios que recebem Jep Lenta querem falar. Ah, eu tô bebendo, tô viciado nisso aqui. Aham. A culpa é de Jé. Não é de Jé. Jé nenhum que é doutrinado. Jé nenhum. Deixa seu filho na rua. Bibum. Jé nenhum deixa seu filho na rua viciado. Tá entendendo, seu mocho? Aham. Viciado na Napa. Porque eu vivi isso, seu mocho. Eu, quando eu saí pequeno, eu já conhecia a Napa cedo. Já comecei as coisas erradas cedo. Entendi. Então, seu mocho, eu entendo muito bem dessa área. Por isso que eu trabalho muito nessa área. De gente que não consegue sair disso. Gente que é viciado. Gente que gosta muito disso aqui. Só que, ao contrário do que muita gente diz, Jep Lenta não deixa ninguém mêbado na rua. Esse é o objetivo dele, então? Isso. Jep Lenta trabalha muito nessa linha de vício. A linha da malandragem, sabe o que que é malandragem, seu mocho? A malandragem é você sempre estar à frente de quem está com maldade em você, seu mocho. Sim. Você nunca ser passado para trás. Está entendendo? Isso é boa malandragem. Não é você passar ninguém para trás não. Não é. Você não vai passar ninguém para trás. Malandragem, eu sempre fui formoso. Gostava de uma capoeira. Era bom na capoeira. Eu era um cara. Gostava da boemia. Então mocho, quando eu comecei a conhecer minha vida mais adulto, eu conheci um menino. Conheci um menino. E esse menino estava vivendo o mesmo que eu passei quando eu era mais novo. Ensinei a boa malandragem para esse menino. E ele passou o seu para trás? Ele passou o seu para trás? Mas eu não sabia, seu mocho. Esse menino, ele meio... Não sei. Se depois de mais velhaco, ele começou a me olhar e ter um pouco de inveja. Não sei. Então, seu mocho, como eu era um cara que gostava muito de andar nos bordel das mochas. Então, eu sempre despertava o amor dessas mochas. Um dia, eu fiquei com uma mocha dessa. E esse cara... Era meu filho, praticamente, esse mocho. Sim. Ele... Eu não sabia, ele tinha um aprecho com essa mocha. Aí, ele ficou... Ele ficou muito chateado, mas ele não conversou. Não conversou comigo, ó. Entendi. Aí, um dia, ele conseguiu combinar com essa mocha. Sim. Eu fui encontrar ela, cheguei lá. Ele veio e me deu facada nas costas. Sabe qual é o melhor dessa história, seu mocho? Não. O Jé foi. Lá do outro lado, conheci o cabaré, seu mocho. O mocho grandão dessa casa aqui. Que me pegou e me doutrinou. Sabe o que aconteceu, seu mocho? Quando esse menino desencarnou, quem que estava lá com a mão estendida? Era o Miguel. Então, eu peguei esse mocho e doutrinei ele. Que até tem um menino aqui dessa casa que tem ele, que é o Jé Pretinho. Aham. Ele também virou um guia. Entendendo, seu mocho? Entendi. Encontra ele ainda ou não? Sim, sim, sim. Chamo muito amigo do outro lado. Mas o senhor sente raiva dele ou não? Não, seu mocho. Não? Porque ele agiu de muita má fé pro senhor, né? Um homem, seu mocho. Um homem por causa de mulher, mocho. Um homem fica cego. Um homem fica cego. Um homem fica cego. Age. Às vezes por agir. Entendeu, seu mocho? Aham. Eu vi quando eu já encarnei e estava na minha doutrina do outro lado. Eu vi o quanto ele ficou arrependido e mal. Tá entendendo? Aham. Então, eu tive que quando ele desencarnou, quem ia ajudar ele era eu. Entendendo, seu mocho? O cabaré já tinha falado isso comigo. Já tinha tido essa porta com ele. No final, ele foi ruim com você e você ainda ajudou ele? Isso. Ele viraria um Egun, entendeu, seu mocho? Viraria um Maquiumba, mocho. E hoje ele é muito grato a gente. Muito grato a Miguel. Entendendo, seu mocho? Entendi. Porque eu encaminhei ele. Consegui ajudar ele. Doutrinei ele. E hoje ele virou um Guia. Ele está buscando a evolução igual o Miguel está aqui. Entendeu, seu mocho? O senhor tem algum recado para as pessoas? Um recado. Eu tenho um recado, seu mocho. Qual que é o recado? Primeiro recado, seu mocho. O senhor fala com muita gente, né? Fala. Muita gente. Vou espalhar a mensagem do senhor. Isso, seu mocho. Jep Linta. Jep Linta, malandro. Ele tem a força dele. Jep Linta. Ele tem as aras dele que ele cuida. Então não julgue Jep. Porque ele gosta de tomar garabinha. Porque ele chega formoso. Ele chega belo. Não julgue Jep. Porque Jep. Muita gente julga até da mesma linhagem nossa. Dos mochos aqui. Julgam por não saber a força que Jep tem. Aham. Tem uma mocha que o senhor vai transmitir isso para ela. Aham. E ela, quando foi petititinha, ela foi... Abusada. Isso. É isso aí que eu falo. Tá. Por um ente dela, uma pessoa, um parente dela muito próximo. E ela guardou isso a vida toda. Já tá mais velha já. Tá mais velha. Só que ela guarda isso dentro dela. Aham. Entendeu? Só que esse mocho se encontra lá no homem branco. O homem branco seria o quê? Se encontra lá no homem branco. Aham. O homem branco seria o quê? É... É médico? Isso. Isso. Se encontra lá muito mal. Aham. Só que ele só vai... Já deu a hora dele. Entendeu? Só que ele só vai ir. Se ela ir lá... E... Soltar o perdão para ele. Entendeu mocho? Entendi. E aí tá mal. Esse é o recado para essa pessoa que tá... Isso. E outra... Se ele pôr... E ela não liberar esse perdão. Do outro lado tem o pessoal lá esperando. É muito ruim. Entendeu senhor mocho? Entendi. Só por causa disso. Por mais que seja difícil mocho. É uma... É algo que marca né mocho. Sim. A mais que você pique titinho. Você passa isso. Só que... Esse mocho é muito arrependido. E não teve tempo de ir nela. Entendeu senhor mocho? Entendi. Aí... Cabe ela aceitar. A conversa da malandagem ou não. Entendeu senhor mocho? Entendi. Beleza. Tá entendido senhor mocho? Tá entendido senhor mocho? Tá entendido. Tchau.